Boa tarde, senhora. Uma proposta positiva para você. Você prefere pagar a sua enorme dívida agora ou levamos os seus filhos como escravo para trabalhar para nós de graça até o final das suas vidas? E agora? O que eu faço? A Bíblia nos conta a história de uma mulher que era viúva. O marido adoeceu e morreu. E a viúva ficou com seus dois filhos e uma dívida enorme para pagar. Mas ela não tinha dinheiro para pagar essa dívida. E os credores, aqueles para quem o marido devia muito dinheiro, bateu na porta da viúva, cobrando aquele dinheiro. Dá um jeito. Eu quero meu dinheiro. Você tem que pagar. Ou nós vamos levar os seus dois filhos para serem os nossos servos, os nossos escravos. A viúva ficou desesperada. Mas ela conhecia alguém que poderia ajudar. O servo de Deus, o profeta Eliseu. E ela foi até ele pedindo socorro. Me ajuda. O que eu faço? Então o profeta Eliseu, servo do Senhor, falou para ela. O que você tem na tua casa? E ela disse. Eu tenho apenas um vaso com um pouquinho de azeite. E o profeta falou assim. Então vá e empreste vasos de toda a sua vizinhança. Pega quantos vasos você conseguir. E vá enchendo de azeite. Depois venda e pague a dívida. E o que sobrar, vocês vão viver disso. Como que um pouquinho de azeite poderia encher tantos vasos assim? Isso era algo para Deus fazer. A viúva então obedeceu o que o profeta falou. Seus dois filhos foram buscar vasos em todas as casas da vizinhança. Eles conseguiram muitos vasos. Foram colocando nos vasos. Aquele pouquinho de azeite ia rendendo, ia multiplicando. E foram enchendo de azeite todos os vasos. Todos os vasos ficaram cheios de azeite. E não tinha mais vaso para colocar tanto azeite. Então ali o azeite parou de render. Todos aqueles vasos, eles pegaram e saíram vender na rua. E venderam todos os vasos de azeite. Conseguiram o dinheiro para pagar a dívida. E ainda sobrou muito azeite. E com todo aquele azeite, com todos aqueles vasos. Eles conseguiram sobreviver. Iam vendendo, iam utilizando. E nunca mais faltou comida na mesa daquela família. Viram só o pouco que nós temos. Deus torna em muito. Que bom que aquela viúva confiou nas palavras do profeta, não é? Papai do céu não deixou faltar o azeite na casa daquela família. A fome não é uma coisa boa. Quantas famílias já passaram por isso, não é? É algo muito triste. Infelizmente ainda acontece em algumas famílias. Mas Deus, ele proveu alimento. Quantas pessoas nós já ouvimos testemunhar de que não tinham nada em casa. E de repente alguém envia algo. Alguém compartilha algo, não é? Deus, ele proveu alimento para nós. Mas nós que temos o alimento, nós também podemos ser usados por Deus para abençoar outras famílias. Deus quer usar a mim e a você para abençoar aqueles que precisam também. Uma dica para você contar essa história. E aí não vai precisar de recursos visuais nenhum. Você pode fazer tipo um teatrinho com as crianças. Você vai contando a história e encenando junto com elas. Então você coloca um véu, um pano preto, representando a viúva. E você vai escolher dois meninos para ser os teus filhos. E aí as outras crianças, cada uma você dá um vaso. Pode ser um rolinho de papel higiênico assim. Antes de contar a história, você vai dar esses vasinhos para cada criança. Então você vai chamar os teus dois filhos e vão começar a história. A viúva perdeu o seu marido. Os seus dois filhos iam ser vendidos como escravos. E daí no momento que você vai contar que os filhos foram arrecadar vasos, aí você vai orientar as crianças. Que os filhos iriam em cada um emprestar um vaso. E as crianças vão dando os vasinhos para eles. E aí com o papel crepom, você pode ir enchendo os vasinhos com azeite. Então você pode usar o crepom amarelo. Se você tiver um véu que seja amarelinho, que lembre o azeite, melhor ainda. Mas como não tem, fiz com o crepom. E você pode pôr num jarro e começar a derramar esse azeite dentro das vasilhas. Então você pode cortar um pedaço e deixar dentro do vaso. Assim aparecendo. E cada um vai enchendo. E aí as crianças podem ajudar, né? Os teus dois ajudantes ali, os teus dois filhos podem ajudar a encher essas vasilhas. E depois você pode ir lá, as crianças junto, vendendo para as outras crianças. E aí antes você pode também dar um dinheirinho de mentira para as crianças. Ou umas moedinhas para elas comprarem o azeite. E aí elas vendem o vaso, vendem o azeite e pegam o dinheirinho. Então olha só, você pode contar essa história sem recursos visuais. Você pode estar usando todas as crianças naquele momento ali. E eu tenho certeza que elas não vão esquecer desse momento. E nem dessa história. Oi! Só um recadinho bem importante. Se você está fazendo essas dicas, essas ideias que eu trago aqui no canal para vocês. Para fazer na IBD. Registra esse momento, tira fotinhas, faça vídeos. E manda para mim que eu estou curiosa para ver. Você pode mandar para mim lá no direct do Instagram. No arroba anabao, underline mi. Já aproveita e me siga lá também. E me mande fotinhas que eu quero muito ver, tá bom? Bem! O nosso versículo de hoje diz assim. Dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Está lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 3. E faz parte da oração do Pai Nosso. Lá quando Jesus ensinou um modelo de oração para os discípulos. Lá dizia, né? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. O alimento que precisamos. Aquilo que nós precisamos diariamente. Nós pedimos pedir ao Senhor e Ele providenciará para nós. E uma dica de atividade para você fazer com as crianças nessa aula. Você vai entregar um papelzinho para cada criança. E elas vão desenhar algo que elas gostariam de pedir para Deus. Pode ser algo material. Pode ser algo para sua família. Enfim, vai desenhar ali. Ou se quiser, pode ajudar elas a escrever. Algo que elas gostariam de pedir ao Senhor. E aí você entrega um balão para cada uma. E esse papelzinho elas vão dobrar e deixar dentro do balão. Aí vamos encher o balão. E aí vamos jogar todos os balões para cima. E aí cada um vai pegar um balão de novo. Vai estar tudo misturado. Vai estourar e ver o que tem naquele papelzinho. E então nós vamos todos orar por aquele desejo. Por aquilo que está naquele papelzinho. E pedir a Deus que atenda ao pedido daquela criança. E uma brincadeira que você pode fazer com as crianças. Fala sobre a unidade. Sobre ajudar uns aos outros. E também vai lembrar ali da arrecadação de vasos que os filhos da viúva fizeram. Nessa brincadeira você vai deixar várias bolinhas coloridas. Pode ser até bolinha de papel. Se compra papel colorido faz bolinha de papel também. Não tem problema. Então as crianças tem que colocar essas bolinhas nos recipientes. E cada um pode receber uma cor. Ou você pode separar equipes. E cada equipe vai ter uma cor para separar. Ao final dessa brincadeira todos só vão vencer quando todos tiverem separado todas as bolinhas. Ou seja, aquele que terminou antes da sua parte vai ajudar aquele que ainda não terminou. Então todos vão ganhar somente quando todos completarem a tarefa. Com isso nós vamos aprender que precisamos ajudar uns aos outros. E quando ajudamos ao outro nós também estamos ganhando. E para o momento de adoração. Faça um momento especial. Ore com as tuas crianças. E aí depois você pode louvar com as crianças. E uma dica de louvor que eu dou hoje. É o louvor hora de ajudar do 3 palavrinhas. Então essas foram as dicas para essa lição de número 4. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o like. Se inscrever no canal. E comente aqui embaixo a seguinte frase. Deus provê. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.